A gente reuniu a galera da produção aqui pra gente assistir o programa junto e pelo visto não sobrou quase nada dos mini-sanduíches que tinham aqui. Léo, quem leva essa primeira prova? Ah, é impossível dizer, as três cestas tinham ingredientes muito bons. Na vermelha tinha picanha, na preta tinha galinha da Angola e na verde, bacalhau em lascas, só coisa boa. Qual cesta vocês mais gostaram, gente? A vermelha. Ixi, ó, o pessoal tá ninja, hein? Eu ainda ousaria dizer que quem vai levar essa prova é quem demonstrar talento nas escolhas. Verdade, saber escolher realmente é um talento. Bom, a gente sabe que menos é mais e aquela sutileza faz toda a diferença, viu? É verdade, né, Raul? A gente já esteve lá, é preciso, na minha opinião, um conjunto de habilidades. Concordo plenamente, é o seguinte, para as próximas provas tem que levar em consideração o triângulo, tempo, simplicidade e apresentação. Por falar nisso, ó, muita gente esquece de levar uma boa apresentação. Quem será que leva essa prova, hein? Difícil dizer, Raul, mas por aqui a gente leva essa. E aí E aí Tchau, tchau.